O Renato Augusto é muito craque Mas o Renato Augusto, cara, tipo assim Pô, não tem jeito, ele é muito craque Pô, tipo assim, olha como ele vem correndo Ele não vem desesperado, tá ligado? Pô, repara nele Ele vem numa tranquilidade do caralho Ele não se desespera na corrida Ele tá sempre na imagem, mas ele tá tranquilo, tá ligado? Ele tá tranquilo Passou pelo André e Yuri Alberto na entrada da grande área Faz a distribuição, Renato Augusto, cara, cara, bateu Ah, Casimiro, pô, esse é o máximo que ele consegue correr Mas ele é elegante pra caralho, inegavelmente, tá ligado? Era só ele fazer aquele gol contra a Bélgica que tava tudo bem